E aí galera, tudo certo aqui, quem fala é o Igor do canal, sou o FPS Games e hoje era pra ser... É, já começou com desculpa nessa porra, mas hoje era pra ser aí o nosso querido desafio dos dois. Mas, como o meu amigo não entrou e eu não pude gravar, e eu não ia gravar sozinho porque é mais fácil jogar sozinho e tudo mais, eu vou deixar o vídeo pra quarta-feira, já que esse vídeo seria de quarta-feira, então eu tô gravando ele pra terça. Não, é, não, quarta... não, o desafio dos dois vai sair quinta-feira. É... não, pera aí cara, não, vai sair amanhã mesmo, quarta-feira amanhã sai, quinta-feira eu... É um novo FPS, já tem tudo programado. Então nessa atualização, eu vou mostrar pra vocês praticamente o resto dos itens que sobrou. Vou mostrar primeiro isso daqui. Tá, mais cinquenta de... de TP, que é experiência ou dinheiro. Um desses dois é experiência ou ter dinheiro. Isso aqui deve se trocar alguma coisa que eu não sei. Deve ser KD, sei lá. Cara, olha lá. Não, mas de novo aqui eu acho que pra nós só tem isso aqui. Menos dois segundos pra implantar a bomba. Dinheiro. Nem sei o que que é isso. E mais isso aqui que é menos dois segundos também, que é um... Menos dois, aqui tá menos... um número estranho. É, mil tretas. São cinco, aqui é um dois. Mas eu vou mostrar aí as roupas. Bora. Bora primeiro mostrar todas as do... Do... Dos gangsters. Então vamos lá. Bom, essa aqui é a nossa... é o que a gente tem. Tem o bagulho do Bob Marley. Vou mostrar aí pra vocês. O do cowboy, que pra nós não tem. Se não me engano. Esse chapéu que tem um parecido, ou tem no nosso. Que fica mó style. A toquinha do Chris. Mil tretas. A toquinha do Drew. Mil tretas. O cabelinho que tem pra nós. De funkeiro. Outro cabelinho de funkeiro. Cabelinho de alguém que agora não me lembro. Esse chapéu aqui. É esse que tem no nosso. E é este chapéuzinho. Bom. Vocês podem ver aqui, ó. Tem os bagulhos fechados. Nossa. Que massa esse cabelo, velho. Tempo que eu era criança eu cortava meu cabelo assim, ó. Com esses bagulhetes. Isso aqui é tudo recompensa também. Por upar. Por fazer o que for. De muito gangster essa. Ó o bonezinho. Só faltava ter o... A cone aqui. Mais chapéuzinho de... De gangster. Traficante. Outra variação. Outra variação. Bora então para as roupas. Essa aqui é muito style, velho. Tipo, muito tree. Isso aqui que mais parece... Sei lá. Perdido na floresta. Essa outra aqui. Sobretudo. Essa roupa aqui. Uma style. O negocinho do Drew. Do Chris. Sei lá. Não. Esse aqui é do Chris. Esse aqui é do Drew. O que tem no nosso. O que tem no nosso. O que tem no nosso. Vamos descer. Tem no nosso também. Essa aqui é a variação dessa aqui. Só botaram uma caveira e pintaram de outra cor. E aqui o que ganha de recompensa. Que eu achei muito foda. Tipo, muito tree. Essa aqui é muito massa, velho. Sei lá. Ah, essa aqui. Vou mostrar rapidinho aqui. Esse casaco aqui de... Poudre de rico. Esse outro casaco é uma variação. Uma variação. E uma variação. Uma hora... E caralho. Tem alguém de carro aqui. Mostra a hora. Então, trocar essa camisa aqui. Vou botar essa aqui que dá pra ver tudo. Hum, boy. Essa aqui. Que gay, velho. Muito gay. Essa aqui, se eu não me engano, tem no nosso também. Essa calça de... De gaúcho. Eu sou gaúcho. A bombacha. Essa aqui de caçador da África. Essa aqui de anos 80. Ou sei lá. Essa do mano do rap. Mil tretas. Uma variação dela. Aqui tem no nosso. Aqui tem no nosso. O que tem no nosso. Como sempre. Pra ver que aqui o que tem no nosso é bem pra baixo. Tipo, as primeiras atualizações. Aqui também tem no nosso. E uma variação desta daqui. Da Adidas. Bom, essa outra... Nossa, é tri, velho. Essa sim. Parece um gangster de verdade. Essa aqui é meio gangster gay. Mas... Foda-se. Outra gangster gay. Essa é foda, velho. Essa sim. Isso sim é um gangster, velho. Nossa... Putaiagem aqui. Essa também... Ah, essa também parece gangster. A variação dela. Caralho. A variação dela. E a variação dela. Os últimos acessórios... Deixa eu tirar esse caralho. Bota este. Aí. O óculos do... Sei lá quem. Nossa, essa porra aqui. Essa porra de esquemote. Ah, velho. Tem que deixar o raibazinho. A cara do troll. Raibazinho que tem no nosso. Raibazinho que tem no nosso. Tem no nosso. Tem no nosso. Ó, tem mais uns aqui. É, tem... Esse aqui é os... É, não dá pra ver direito. Legal essa máscara da porra aí. Mas é tudo igual aqui. Dá pra ver aqui por baixo. É tudo igual mesmo. Então, bora. Voltar pra cá. Mostrar do poliça. Cara, não muda muita coisa. Tem um cabelo novo. Um capacetezinho do Capitão América. Cabelinho do... Shotsnager. Cabelinho de sei lá quem. Cabelinho. Cabelinho do Leon. Chapeuzinho de motorista. Um outro cabelinho que é de recompensa. Bonezinho. Segurança de bot gay. Chapeuzinho do cara do The Walking Dead. Que eu não me lembro o nome agora. Chapeuzinho de pescador. Daí o chapeuzinho de motorista de... De cara rico, tá ligado? Ou de marinheiro. É mesmo uma porra. Só tra... Roxo. Nunca vi roxo. É, district, né? É, district. Bom, daí tem as roupas foda pra caralho. Que eu acho foda pra caralho. Dessa... Da polícia do... De GTA. Essa aqui... Da SWAT até parece. Sei lá, de quem é... Oh, man style essa aqui, véi. Com mochilinho e tudo. Essa aqui do Juggernaut. Vai dizer que não parece o Juggernaut. Dessa porra aqui. Hum, dessa porra aqui. Tá. Tudo igual, tudo igual. Tudo da polícia. Olha, tipo, é tudo igual, véi. Essa tem no nosso. Essa eu acho que não tem. Daí as... As especiais, né? Olha o cara tem até uma tatuagem. Uma style. Essa aqui é de segurança... Da mata. Essa roupa. Muito escrota. Essa aqui é tri, véi. É do exército. Tá, 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 tá. Ah, daí é de... Bom moço lá, do mesmo do capacetim lá. Marinheiro. É, nunca viver. É roxo, véi. Não, vou até deixar o roxo pra ir combinando. Daí as calças. É a mesma coisa de sempre. Uma pistola de um lado. Uma mochilinha de primeiro socorro do outro. Essa aqui não tem porra nenhuma. Por causa que a roupa tá cobrindo. Uma mochilinha. Nossa, véi. A caneleira. É uma pistolinha. Pistolinha do Leon. A calça do exército. Essa é style pra caralho, véi. Com essas porra aqui nos pés, véi. Muito tri, véi. Hum, calças e calças e calças. Eu não sei se vai chegar tudo. Só uma caneleira. Não sei se vai chegar tudo pra nós. Essa calça, tipo, muito lixo. Tem uns acessórios, mas não dá pra ver. Ou, é, dá pra ficar aqui na roupa. Ah, eu não sei se vai chegar tudo de uma vez pra nós. Pra nós. Mas, mas eu acho que vai. Essa aqui parece a dos bandidos. Ah, mas eu acho que vai. Não tenho certeza. Eu vou deixar tudo. Não, mostrar. Olha essa aqui. Legal. Perdido. Ah, essa calça lixo. E o capacete roxo. Véi, olha que style. Tipo, tu vai jogar assim, tu vai jogar teu primeiro CF e daí tu joga assim, ó. Os caras vão te respeitar muito. Aqui, deixa eu achar. Só botar um cabelo aqui pra mostrar os acessórios. Já mostrei as calças. Vou mostrar primeiro esses aqui. É, é aquela mesma parada que tem no nosso. Um óculos, sei lá do que. O que tem no nosso. Tem no nosso. Esse aqui é novo, eu acho. Não me lembro. Meio da SWAT. Tropa de choque. Motorista de motinha, hein. A Trollface. A mesma esquema dessa aqui. Essa aqui tem no nosso. A mesma esquema dessa aqui. E o rabanzinho dos moleque pica. Então galera, esse é o vídeo de hoje. Desculpa por não estar trazendo o desafio dos dois. É que deu errado mesmo. Meu amigo não entrou. As duplas me trollaram e saíram. É, é mil tretas, tá ligado? Mas muito obrigado por quem assistiu. Amanhã, certamente, vai ter o desafio dos dois. Muito obrigado por quem assistiu. Se gostou, deixa um like. O próximo aí é mostrando os novos mapas. Que certamente, eu acho que todos vão chegar. Então quem gostou, deixa um like, favorito. Se inscreve no canal pra continuar recebendo as atualizações. E é isso. Valeu. Fui.